Uma hora e um minuto do domingo. Enfim, gente, bora falar um pouquinho aqui sobre o Projeto Fragmentos. A gente ainda tem um monte de assunto pra falar sobre isso, né? A gente vai falar hoje por que a Globo não salvava essas novelas dos anos 70 e 80 e como isso deve impactar as pessoas que estão assistindo o Projeto Fragmentos. Perdidas para sempre. Por que a Globo não guardou novelas dos anos 70 e 80? Que tá tendo essa discussão agora por conta dessas novelas sendo disponibilizadas em fragmentos pelo Globo Prey. Numa decisão bastante inovável, a Globo resolveu disponibilizar ao público os poucos capítulos que restaram de algumas novelas dos anos 70 e 80. Algumas delas crascas. Trata-se do Projeto Fragmentos do Globo Prey que vai trazer de volta 28 tramas para o público possa ter pelo menos um gostinho de Quero Mais. Realmente, né? Sempre vai ter um gostinho de Quero Mais que não vai ser mais possível assistir a trama completa a não ser que apareça algum milagre aí no meio. Nesse segundo, dia 22, entraram na plataforma as cenas de O Rebo... Cenas não, capítulo, amor. Capítulos de O Reboot de 74, Estúpido Cupido de 76, Chega Mais de 80 e Coração Alado de 80 também. Nos próximos meses, outras produções passarão pelo mesmo processo, aí espera-se o resgate de muitas outras novelas que sumiram para sempre. O Reboot tem apenas dois capítulos preservados. O primeiro, né? E o capítulo de número 92. Estúpido conta com seis, incluindo os dois primeiros gravados em preto e branco e dois últimos gravados a cor. Ou seja, Estúpido tem os capítulos 1, 2, 80, 81, 159 e 160 preservados. A Esquecida Chega Mais também tem seis. Primeiro, segundo, 79, 80, 157 e 158. Coração Alado envolve numa polêmica cena de masturbação da personagem Catuxa, vinda por Débora Duarte, e, igualmente, contou com seis episódios disponibilizados. Um, o dois, o 92, o 93, o 184 e o 185. Note-se aí, inclusive, um padrão para algumas tramas. A Globo guardava apenas os dois primeiros e os dois do meio e os dois últimos capítulos, tá? Crítica nas redes sociais. É claro que a galera vai meter o pau, né, gente? Com muita razão, porque realmente é um absurdo que isso tenha acontecido. Ao mesmo tempo que muitos celebraram a decisão da emissora, outros também fizeram críticas nas redes sociais. Mas antes de acusar a Globo de descaso, é preciso entender as questionáveis condições da época. Algumas novelas dos primeiros anos da Globo até foram reprisadas em seguida, mas não sobreviveram aos dois graves incêndios ocorridos na década de 70, muitos deles criminosos. Os programas jornalísticos também sofreram com isso. O fato mais comum para a perda de novelas é simples, a reutilização de fitas onde eram gravadas. Por mais absurdo que isso pode parecer. Brincadeira cara, tá, gente? O videotape foi utilizado nos Estados Unidos pela primeira vez em 51. Mesmo assim, muitos programas ainda continuavam sendo exibidos usando uma técnica rudimentar chamada Cinescópio, onde basicamente se filmava o que estava passando na tela da televisão somente na metade dessa década que isso se deslanchou. Por aqui demorou mais ainda para chegar. O primeiro programa a utilizar o videotape teria sido o Chico Anísio Show, da TV Rio e 60, que possibilitou que o Mori já contracenasse contigo mesmo em outras possibilidades de cenas que caíram no gosto do público. Essa era uma piada que sempre o Chico fazia, né? Ele contracenando com ele mesmo. Mas essa brincadeira entre assos custava caro. O Globo, por exemplo, ainda não nadava em dinheiro nos primeiros anos dos anos 70, vinde a história de Silvio Santos e prestava dinheiro para Roberto Marinho fechar essas contas do mês. Outros canais como Tupi e Reco enfrentavam o mesmo problema. Então, comprar e armarizar setenas de fitas de videotape, portadas e caríssimas não era viável, infelizmente. Que tal apenas curtir? É, fica difícil você curtir algo que está incompleto. Você começa a curtir, né, né, Watson? E dá aquela angústia de tipo, Ah, eu estou assistindo isso aqui, eu estou gostando, mas não tem os outros capítulos para acompanhar, sabe? É triste por esse lado. Nesse processo, nem pode usar como desculpa que as novelas não obtiveram grandes sucessos e foram descartadas. Eu acho que o Tupi do Cupido fez muito sucesso e está na lista de novelas perdidas para sempre. Podia-se fazer um compacto, podia-se dar um jeito de conseguir mais fitas, podia-se pensar em mil alternativas, mas o mais fácil era simplesmente passar por cima quando se fazia uma nova novela. O mesmo acontecia com os programas como o Cassino do Chacrinha, de 82 a 88, que tem poucas edições preservadas, né? Tem seis ao todo. Uma novela mal-sucedida, então, ia para um ralo sem dor, com uma famigerada, O Amor é Nosso, de 81, um dos maiores desastres da história da emissora, com a qual restam apenas chamadas. Felizmente, essa cultura começou a mudar no final dos anos 70, e mesmo assim, a Globo ainda perdeu algumas novelas. Podemos afirmar seguramente que somente na metade dos anos 80, a emissora percebeu ou tinha recursos suficientes para guardar tudo o que fizesse. Desta forma, é melhor pensar duas vezes antes de criticar as novelas trazidas de volta no projeto Fragmento, do Globo Play, ao invés disso, celebra que é possível curtir o pouco que está disponível. Não, meu amor, a gente tem que criticar porque realmente foi uma péssima ideia na época, né? Foi uma burrice. A gente entende, sim, que isso é o quê? A gente entende, sim, que isso aí é ruim, que isso aí é muito complicado, né? Em relação à conservação, em relação também à incêndio. Mas, tipo, o incêndio é tudo bem. Tudo bem, não tem problema, sabe? A gente já sabe que foi algo que aconteceu, né? Incêndio acontece. Mas a gente não está reclamando do incêndio, a gente está reclamando da Globo simplesmente ter ido lá e apagado essas coisas depois. Entendeu? Então, muitas coisas aqui se perderam, sim, um incêndio, mas muitas coisas se perderam também porque a própria emissora quis apagar. E isso é muito ruim, né, gente? Quando você mesmo quer apagar uma coisa que você produziu, independentemente de ser bom ou ruim, isso tem que ser um material que deve ser preservado. Enfim, quero saber de vocês o que vocês acham disso. E aí, gente, me conta aqui embaixo. Você assistiria uma novela incompleta? E qual novela você acha que está nessa lista de novelas perdidas para sempre? Enfim, tomara que alguma dessas novelas seja encontrada, né, gente? Sei lá, alguém gravou ou então eles têm as fitas porque eles venderam. A gente não sabe. Tomara que tenha, né? Big beijo. A gente se encontra em breve. E é isso aí. Valeu. Até.